Aumentou em 44% o número de brasileiros com problemas oculares no trânsito. São 20 milhões de motoristas e motociclistas. Chega a ser assustador, né? Compai a matéria comigo. O número de carteiras nacionais de habilitação emitidas e que constam a exigência do uso de lentes de contato ou óculos, por exemplo, aumentou 44% entre 2014 e 2020. Atualmente, o grupo que necessita de restrições na CNH representa quase um terço da população habilitada no Brasil. São quase 21 milhões de motoristas e motociclistas. Os dados inéditos divulgados pelo Conselho Brasileiro de Oftomologia, CBO, corroboram a avaliação da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, Abramete, sobre o impacto das condições de saúde do condutor sobre os sinistros de trânsito no país. Segundo os médicos da Abramete, mais de 90% das informações enviadas para o cérebro durante o ato de dirigir vem da visão. Para executar as manobras necessárias no trânsito, é necessária uma boa visão. Os especialistas afirmam que doenças oftalmológicas interferem na direção veicular e podem comprometer a capacidade do condutor, uma vez que, ao dirigir, o motorista deve perceber com precisão todos os elementos presentes na via. O importante não é o que se vê, mas como se reage ao que se vê, explicam os especialistas. Na avaliação do Conselho Brasileiro de Oftomologia, o aumento dos índices de pessoas com problemas visuais no trânsito está relacionado à conjunção de alguns fatores, principalmente ao envelhecimento da população brasileira e a maior facilidade de acesso ao atendimento oftalmológico. É natural que o envelhecimento dos olhos seja acompanhado do surgimento de problemas de vista. Há ainda outras causas externas, como a popularização das mídias digitais. Hoje, a sociedade está imersa em novos hábitos, que sobrecarregam a visão, como a exposição diária dos olhos e, por longos períodos, a telas confirma a entidade. O levantamento aponta quais tipos de anotações aparecem com maior frequência na CNH dos motoristas brasileiros. Na primeira, a colocação está a necessidade do uso de lentes corretivas, com mais de 20 milhões de condutores que não podem dirigir ou pilotar se não estiverem fazendo uso de óculos ou lentes de contato. Em segundo lugar, com mais de 332 mil casos, constam as restrições associadas à visão monocular, hoje excluída da resolução do CONTRAN, que trata das restrições médicas. Em terceiro lugar, com aproximadamente 102 mil casos, estão os motoristas impedidos de dirigir após o pôr do sol. Dados divulgados pela Abramete indicam que cerca de 250 mil sinistros que ocorreram entre janeiro de 2014 e junho de 2019 resultaram de problemas na saúde dos condutores. Segundo a entidade, as dificuldades de visão estão entre essas causas mais comuns, ao lado de velocidade excessiva e ultrapassagens perigosas. Segundo números oficiais da Polícia Rodoviária Federal, o comprometimento da saúde visual foi responsável por cerca de 1.700 sinistros de trânsito em rodovias federais em apenas três anos. Conforme avaliam os especialistas da área, se levado em conta sinistros verificados em pistas, ruas e avenidas dos centros urbanos, certamente o número seria ainda maior. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti